E a gente começa o Jornal do Estado de hoje com uma confirmação. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta tarde a primeira morte pelo vírus da influenza H3N2 aqui em Sergipe. A vítima é uma mulher de 36 anos que morava aqui em Aracaju, mas estava internada no Hospital Zé Franco, lá em Nossa Senhora do Socorro. O diretor de Vigilância em Saúde, Dr. Marco Aurélio Góes, falou sobre o assunto. Tivemos a confirmação desse primeiro óbito por influenza H3N2, numa paciente asmática, era portadora de asma crônica. Esse é um fator de risco importante para o adoecimento e para as formas mais graves de influenza. Temos pacientes também, quatro pacientes que já são internados com SRAG. E a grande atenção que a gente tem nesse momento é justamente para identificar casos graves. A gente tem discutido com os hospitais e com os municípios a importância da notificação dos casos internados, da notificação imediata e de uma coleta de exames para a gente diferenciar o que é influenza ou outros vírus respiratórios do que é COVID. Todas as duas são doenças que podem evoluir conforme as gravas. Tchau.